Benefícios da castração de gato. Se você não me conhece, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e especialista em pequenos animais. E nesse vídeo eu quero abordar com você, de forma sincera, os benefícios e os malefícios de você castrar o seu gatinho ou a sua gatinha aí na sua casa. Olha só, a castração do gato é um processo extremamente benéfico, no geral, para o seu animal. Porém, assim como qualquer procedimento cirúrgico, é necessário se atentar aos cuidados pós-operatórios. Além disso, um gato castrado possui hábitos e comportamentos diferentes de um gatinho intacto. E você vai entender tudo isso ainda nesse vídeo. Deixa seu like aqui e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É fundamental que você compreenda como cuidar também de um gato após a castração. Então eu vou deixar aqui em cima, no card, um link para um vídeo onde eu explico melhor quais são os cuidados pós-operatórios para que você evita que a castração seja um problema ao invés de uma solução. Agora, com relação aos benefícios da castração, existem inúmeras razões pelas quais a maioria dos profissionais recomenda a castração do gato. Não apenas pelo controle populacional, mas também por conta desse procedimento prevenir contra vários problemas sérios. Afinal, segundo estudos feitos no Brasil e no exterior, observando a expectativa de vida de gatos castrados e gatos não castrados, estima-se que a expectativa de vida de um felino inteiro tende a ser 20% a 30% menor do que um felino castrado. Então esse é um dado muito importante para você que se preocupa com o seu animalzinho. Isso acontece porque é natural que o comportamento do gatinho se altere após o procedimento. Por exemplo, se você tem um gato macho, ele não vai mais ficar subindo no telhado atrás de fêmea. Dessa forma ele também não vai acabar brigando com outros machos a fim de competir pela atenção e pelo acasalamento com aquela fêmea em questão. E vai ajudar também na prevenção contra inúmeras doenças também, como a fívia, a felve e até a esprotricose, que particularmente é uma zoonose que pode ser transmitida para nossos seres humanos. Além dessas doenças, a castração de uma gata, por exemplo, previne contra outros problemas, como infecção uterina e câncer de mama. Agora uma coisa que muita gente me pergunta, e é uma dúvida muito comum entre as pessoas, é sobre o comportamento do animal. Quando a castração é realizada, o felino tende a ter um comportamento menos influenciado pelos hormônios. Ou seja, o macho vai ser menos influenciado pela testosterona, fazendo com que ele se interesse menos por fêmeas. E a fêmea terá menos índice de progesterona, que é justamente o hormônio responsável pela manutenção da gestação. Então muitos comportamentos sexuais do seu animalzinho vai ser inibido graças à castração. Dessa forma é possível observar também algumas outras alterações comportamentais, como nos machos, por exemplo. Ele não vai mais buscar por marcação de território, então você pode esquecer daquele cheiro de urina no telhado, cheiro de urina no quintal por todo lado, que ele faz como uma forma de atrair as fêmeas e mostrar que ele domina aquele lugar. A não ser, é claro, que você tenha mais de um gato em casa. Isso é muito importante que você entenda. Porque se você tem vários gatos na sua casa, ele pode ter esse comportamento de demarcação de território por conta de uma influência colonial. Ou seja, quando você tem vários gatos na sua casa, raramente eles farão parte de um mesmo grupo de colônia. Eles vão se segregar, se dividir ali na sua casa. Muito embora muitas das vezes você não perceba isso. E essa divisão de colônias pode fazer o gato ter esse comportamento de demarcação de território, mesmo ele sendo castrado. Além disso, você vai perceber também uma mudança no odor e na coloração da urina. Sabe aquele cheiro forte de xixi de gato? Bom, esse odor é mais comum em gatos não castrados. E também vai acontecer de ter menos fugas. A motivação do gato em fugir da casa também diminui com a castração. Agora nas fêmeas. As fêmeas tendem a miar menos. Porque durante o processo de sil, o miado é uma forma de atrair loucamente o macho para uma possível reprodução. Então você castrando, a sua gatinha vai perder esse tipo de comportamento de miar bastante. É claro que ela pode miar em outras situações, como uma forma de se comunicar com você durante o sil. Inclusive eu tenho até um vídeo aqui no card, que eu vou deixar para você, sobre o que faz um gato miar bastante ou mais que o normal. Além disso, as fêmeas elas ficam mais canhosas. Você irá notar que a sua gatinha ficará mais tranquila e dócil. Bom, já falamos sobre os benefícios da castração e agora eu quero discutir um pouco com você sobre os malefícios desse procedimento. Mas antes, um recadinho rápido para você que tem gato, que é dar uma qualidade de vida para o seu amiguinho. Nós da Pet Afeto criamos uma coleção de produtos chamado Kit Gato Castrado. São produtos que você pode comprar na nossa loja com valor bem abaixo da concorrência e com frete grátis para todo o Brasil. Tem fonte de água, caminha, tapete higênico reutilizável, que reduz para praticamente zero o risco de contaminação da incisão. Também tem comedouro elevado, que ajuda na digestão de alimento. Dá uma conferida lá nessa coleção, que eu tenho certeza que você vai gostar e que o seu gatinho vai amar. Clica no primeiro link da descrição. Primeiramente, se você tem uma gatinha aí na sua casa, o ideal é que você opte por castrar após o segundo cio. Isso porque esse procedimento pode retardar um pouco o desenvolvimento ósseo e de outros órgãos da sua gatinha. Então, opte por castrar após o segundo cio a sua gata e depois de um ano de idade, se você tem um gatinho macho aí na sua casa. Além disso, a castração tende a deixar os animais mais obesos, mas não a castração em si, e sim tudo o que está associado a ela, como o animal ficar mais calmo, mais sedentário, por consequência, comer mais. Então, você como doutor de gato, de gata aí na sua casa, precisa se atentar à nutrição do seu animalzinho. Opte por uma ração menos calórica, opte por oferecer apenas o que o seu animal precisa diariamente de ração, seja úmida ou seja seca. Por fim, uma das coisas mais importantes que você precisa ficar atento é com relação ao pós-operatório do seu animalzinho de estimação. Se o seu gato ou a sua gata passou por um procedimento recentemente, eu recomendo que você assista a um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo exatamente sobre todos os cuidados que você precisa ter no pós-operatório. Porque segundo estudos, segundo até a mesma minha vivência na veterinária, eu percebo que muitos problemas com relação à castração do gato estão ligados ao pós-operatório do animalzinho. Então, muito cuidado com todas as dicas que eu passo nesse vídeo, onde eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card em cima. Esse foi o vídeo da Pet Afeto. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado. E se você gostou, deixa seu like, não custa nada para você e ajuda bastante no crescimento aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!